Olá, sejam muito bem-vindos ao Fator Kunz, um canal para estimular a mente, trazendo de maneira descontraída, conteúdos apreciados nas mais diversas áreas de ensino como história, ciências, geopolítica, filosofia, artes e muito mais. Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários do último vídeo aqui no canal, para aqueles que acertaram a pergunta bônus. Então, um salve especial para... Lucia Matos, de São Paulo, capital. Dalva Flor da Silva, de São Paulo, capital. Naira Assistive, Rubens Bispo e Sandra. Nesse vídeo, deixe também seu comentário com a resposta da pergunta bônus, preferencialmente com a região de onde você é, e será um prazer mencionar seu acerto no próximo vídeo. Caso esteja assistindo pelo celular, uma dica legal é girar o seu aparelho na posição horizontal, aproveitando a tela cheia. Agora, é hora de ativar o cérebro. 1. Aonde está localizado o pico denominado, Dedo de Deus? A. Santa Catarina. B. Goiânia. C. Rio de Janeiro. D. Salvador. A resposta certa é... C. Rio de Janeiro. 2. Qual o nome do protozoário responsável pela doença de Chagas? A. Aedes aegypti. B. Ascaris lumbricoides. C. Giardia alâmbria. D. Tripanosoma cruzi. A resposta certa é... D. Tripanosoma cruzi. 3. O regime militar de Augusto Pinochet durou de 1973 até qual ano? A. 1980. B. 1988. C. 1990. D. 1995. A resposta certa é... C. 1990. Augusto Pinochet. O general Pinochet foi um dos líderes do golpe contra o presidente Salvador Allende. Ao longo dos anos da ditadura, 3.065 pessoas morreram ou desapareceram por motivos políticos e mais de 40 mil foram torturadas por agentes do governo. Seu governo promoveu reformas econômicas no Chile, levando o país a uma abertura liberal. 4. Qual é a capital da Tailândia? A. Bangkok. B. Taipé. C. Dushanbe. D. Hanoi. A resposta certa é... A. Bangkok. 5. A vendetta é um ato diretamente ligado a qual dessas opções? A. Gentileza. B. Vingança. C. Cumplicidade. D. Sonolência. A resposta certa é... B. Vingança. 6. Em qual dessas cidades está localizado o rio Tamiza? A. Londres. B. Lisboa. C. Madri. D. Veneza. A resposta certa é... A. Londres. Rio Tamiza. O bombardeio de aviões alemães na Segunda Guerra Mundial destruiu parte do sistema de esgotos que prevenia a poluição do Tamiza. Em 1957, o Museu de História Natural de Londres declarou que o rio estava biologicamente morto. Embora tenha problemas como a poluição por plástico, hoje ele é um rio mais cuidado. 7. As esculturas, Davi, Pietá, e Túmulo de Júlio II, são obras de qual artista? A. Leonardo da Vinci. B. Donatello. C. Fernando Botero. D. Michelangelo. A resposta certa é... D. Michelangelo. 8. Qual desses líderes possuía o nome Temujin, ao nascer? A. Júlio César. B. Genghis Khan. C. Alexandre, o Grande. D. Nero. A resposta certa é... B. Genghis Khan. 9. Qual desses atores nasceu com o... Nanismo? A. Leonardo DiCaprio. B. Robin Williams. C. Tom Hanks. D. Peter Dinklage. A resposta certa é... D. Peter Dinklage. 10. Qual é o... Dia Nacional da Saúde no Brasil? A. 30 de julho. B. 1 de abril. C. 5 de agosto. D. 10 de maio. A resposta certa é... C. 5 de agosto. Dia Nacional da Saúde. A data tem o objetivo de conscientizar a população quanto aos cuidados com a saúde e a educação sanitária. Instituída em 8 de novembro de 1967, a data recorda o nascimento do médico sanitarista Oswaldo Cruz, que teve a seu cargo o desafio de combater surtos de doenças como febre amarela, peste bubônica e varíola, o fazendo com sucesso. 11. Peter Natural possui o mesmo significado que... A. Sem agrotóxico. B. Biológico. C. Sobrenatural. D. Orgânico. A resposta certa é... C. Sobrenatural. Doze. Qual desses países não possui a cor vermelha em sua bandeira? A. Japão. B. Croácia. C. Gana. D. Uruguai. A resposta certa é... D. Uruguai. 13. Quem é o autor do livro... O Encontro Marcado? A. Rubem Braga. B. Fernando Sabino. C. Mário Quintana. D. Fernando Pessoa. A resposta certa é... B. Fernando Sabino. Atenção! Agora temos a pergunta bônus. Deixe a resposta nos comentários, e caso acerte, seu nome poderá ser um dos mencionados no próximo vídeo. E se você tem o perfil generoso e gosta de ajudar outras pessoas, por favor, deixe seu like, compartilhe o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para nos apoiar. Juntos, nós espalharemos o conhecimento. Vamos lá! Qual é o nome deste brinquedo abaixo? E então, como foi sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários. E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter seu cérebro ativo, e claro, conhecimento nunca é demais. Apoie o canal com o seu like e sua inscrição para sempre produzirmos novos vídeos semanalmente. Confira também outros desafios do nosso canal. Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve. Até mais!